E mais uma ação por parte da Polícia Militar aqui de Pontes de Lacerda, 18º Batalhão, 12º Comando Regional, recuperando mais um veículo, mais uma caminhonete que era de locadora, foi locada lá no Espírito Santo e estava aqui em Pontes de Lacerda. As equipes receberam informações depois da locadora rastrear essa caminhonete, ela foi encontrada aqui na área central de Pontes de Lacerda, passaram todas as informações às equipes policiais que de imediato conseguiram localizar a caminhonete. Ela estava estacionada, inclusive com a chave na ignição. Caminhonete com pouco mais de 2 mil quilômetros rodados, caminhonete nova ano 2022, que com certeza tinha o destino final, o país vizinho Bolívia. E sob esta ocorrência, nós conversamos com o terceiro sargento Moraes. Recebemos a informação aí da locadora, proprietária desse veículo, que o rastreador desse veículo estava constando aqui no município de Pontes de Lacerda. A guarnição em rondas, pelo centro da cidade, localizou o veículo na Avenida Bom Jesus, ali próximo à Praça Miguel Gajardone. E após a checagem aí do veículo, foi constatado que constava furto para esse veículo. entrado em contato com a vítima, informou que foi locado esse veículo, né, e daí então não deram mais o retorno da situação, então fizeram queixa do furto desse veículo. A gente percebe que é um veículo praticamente novo. É, o veículo é novo, ano 2022, né, está com aproximadamente 2.500 quilômetros rodados, o veículo é novo. Ele estava transitando, estava estacionado, qual que é a situação? O veículo estava estacionado, próximo à Praça, aparentemente estava abandonado, curiosamente a chave estava no veículo também. Talvez alguma informação aí do suspeito, ele abandonou e sabia que a polícia estava atrás dele, né. Se trata de área central, câmeras de segurança podem ajudar a identificar o suspeito? Sim, vai dar continuidade agora, né, a Polícia Civil vai dar continuidade à ação da Polícia Militar, buscando informações dos possíveis suspeitos, deixou por ali através de câmeras de segurança, alguma testemunha e vai dar continuidade, sim, essa investigação. A questão do veículo, da caminhonete, ela é rastreada, ou seja, eles estavam monitorando ela já há alguns dias aí. Sim, a informação chegou da própria locadora, né, possivelmente eles tinham acesso a esse rastreamento, eles ligaram para a gente hoje de manhã e formou a situação aí, passou para a gente. Possivelmente Bolívia, destino final. É que naturalmente aqui o pessoal já pega para atravessar, né, que é lá o que é o comércio dela, né. Aqui não ia ter sucesso, aqui ninguém ia comprar, então provavelmente eles iam atravessar para a Bolívia, sim. Qual é o procedimento a partir de agora? Agora o veículo vai ser, está sendo registrado o boletim de ocorrência, vai ser encaminhado até a delegacia de policial e civil, que vai entrar em contato com a vítima para devolver o veículo.